Dando início à apresentação do projeto de iniciação científica, tornou-se de grande necessidade falar sobre a importância dos medicamentos. Os medicamentos ao longo dos anos, desde suas primeiras utilizações, evoluíram drasticamente, sendo capazes de curar doenças que antes seriam fatais, se apresentando como os maiores aliados em prol da saúde pública. Com isso, através de informações coletadas durante o terceiro e quarto semestre do curso Programa de Informação Interdisciplinar Superior, de março até dezembro de 2021, formou-se um projeto de investigação à instabilidade de medicamentos utilizados para o tratamento da hipertensão arterial, enfatizando a importância desses medicamentos para o tratamento dessa doença, porém, trazendo para debate os cuidados que devem ser tomados com esses medicamentos definidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Em geral, dado o foco também à medida de recaude de medicamentos, como a mais eficiente precaução quando o objetivo é a conservação da saúde pública. O estudo acerca da estabilidade do medicamento segue por uma vasta necessidade de garantir a qualidade do medicamento, mantendo a estabilidade física, química, toxicológica, microbiológica e terapêuticas dos medicamentos. De forma geral, é garantir que uma substância incolor continue incolor, ou atentar-se com a quantidade de substâncias ativas presentes no medicamento, necessitando continuar igual, ou seja, manter a quantidade original. Quando ocorre a perda de estabilidade de uma das características, pode afetar todas as outras. Ainda dentro do tópico de estabilidade de medicamentos, é importante ressaltar os fatores intrínsecos e extrínsecos, já que esses fatores há diretamente sobre os fármacos. Os fatores intrínsecos são relacionados ao produto em si, como sua composição e as características das substâncias ativas presentes nos fármacos, e necessitam serem estudadas a fim de evitar que ocorra alguma reação que torne o produto impróprio ao uso. Já os fatores extrínsecos são relacionados ao meio ambiente e aos meios de utilização, e por sua vez, podem ser controlados, através de, por exemplo, seleção de materiais de embalagem, para que não interfira nos fatores intrínsecos. A hipertensão arterial, conhecida também como pressão alta, é uma doença muito comum, uma condição presente na vida de muitos. Porém, há casos em que mesmo hipertenso, o indivíduo não apresenta sintomas. Dessa maneira, não ida atrás de um tratamento, o que permite ao gravamento desse caso clínico. Em suma, pressão arterial é um termo que se refere à pressão que o sangue exerce na parede das artérias. Dividida em duas classificações, a pressão arterial pode ser secundária, causada por doenças pré-existentes ou primárias, quando ocorre de cálcias desconhecidas, provocando aumento da pressão. Essa doença mata muitas vezes até que o paciente descubra que sofre desse caso clínico, pois, assim, dobrar os cuidados acerca desse problema de saúde, medindo a pressão ou indo ao médico periodicamente, é uma excelente opção para quem deseja se manter saudável. O que é feito quando, porventura, ocorre um desvio de qualidade de medicamentos segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária? Substâncias como nitrito e nitrato, considerados como aditivos, são adicionadas aos alimentos processados de origem animal, com o objetivo de manter a conservação desses produtos. Quando encontrados em alimentos naturais, como legumes, essas substâncias não apresentam riscos à saúde. Porém, quando utilizadas para a conservação de mantimentos processados, o nitrito e nitrato produzem as nitrosaminas. Em medicamentos, a presença de nitrosaminas deve ser evitada ou controlada, sendo possível o seu aparecimento devido à influência de nitrito e nitrato durante o processo de fabricação, ou em situação em que esses precursores já se encontrem presentes na fórmula do medicamento, podendo também ocorrer uma interação entre dois medicamentos, quando um possuir um grupo amino e outro um grupo nitro, dando origem à substância cancerígena através da degradação da molécula dos medicamentos no organismo digestório, tal situação diretamente relacionada com a estabilidade dos fármacos. Segundo dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tal substância cancerígena foi encontrada em medicamentos com balsartana, sendo um dos medicamentos utilizados para o tratamento da hipertensão arterial que em 2019 tiveram lotes recolhidos no mercado, ação do recalho desses medicamentos. Vale ressaltar, por fim, que a produção das nitrosaminas segue de acordo com os níveis de pH, potencial hidrogênico que indica as propriedades de acidez no meio, devido ao meio ácido como sistema digestório. E quando houver a presença de substâncias maléficas nos medicamentos, a empresa produtora possui total responsabilidade pelo ocorrido, como foi o caso da indústria farmacêutica europeia EMA em 2019, com o caso da vasartana. Durante o ano letivo de 2021, no curso Programa de Informação Interdisciplinar Superior, Profis, administrado pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, o projeto de administração científica, desenvolvido por Ederson Pins de Oliveira Filho, com orientação do professor Paulo César Pires Rosa, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, proporcionou o levantamento a presença de informações de suma importância quanto à presença de impurezas em medicamentos utilizados no tratamento, no caso do dêndico de hipertensão arterial. E também acabou por evidenciar que, caso haja certas impurezas em medicamentos, a empresa produtora desses é dada a total responsabilidade, segundo as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. E também definiu a importância do recalto dos medicamentos como medida de maior eficiência na tentativa de preservação da saúde. Acesse o nosso site www.agência.org.br Acesse o nosso site www.agência.org.br www.agência.org.br